Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica muito importante para vocês a respeito das florações das nossas catleias, aquelas orquídeas que florescem com espatas. O que é espata, Jéssica? Espata é essa bolsinha aqui, que traz os botões na época de floração. E ela tem uma função muito importante para as nossas orquídeas nessa época de floração, que é proteger os botões quando ele ainda está em fase de formação, quando ele ainda está pequenininho ali dentro, ele é bem sensível, né? Então essa espata aqui, ela protege os botões quando ele ainda está se formando, protege para não quebrar, protege de bichinhos para não ir lá comer. Então a função da espata é muito importante. Só que quando chega nessa época aqui, ó, que os botões rompem a espata para sair para fora, nessa espata pode gerar alguns transtornos, né? Para esses botões aqui. Principalmente na época de chuva, porque o botão ele rompe a espata, igual aconteceu aqui, ó, a espata fica aberta e aí quando chove, entra água ali dentro da espata, porque ali embaixo é tudo fechadinho, ó. Então entra água ali embaixo, ali dentro da espata, fica parada aqui embaixo e aí depois vem o sol, aquela água esquenta, pode acabar apodrecendo aí os nossos botões que estão ali dentro, né? Então a gente tem que ter muita atenção com essa questão. Quando a espata se romper assim, ó, a gente tem que observar e eu vou passar uma dica para vocês, o que eu faço aqui para a minha espata não encher de água quando ela está aberta assim. Quando ela está fechada, ela fica assim, ó, tá vendo? Fechadinha, os botões estão aqui dentro se formando, ó, então não tem risco nenhum, porque ela está totalmente fechada, ela está protegendo os botões que estão ali se formando. Mas quando esses botões estiverem maiores, eles vão abrir essa espata e aí pode, é, essa abertura, entrar água ali dentro e causar esses problemas que eu falei para vocês. E o que que eu faço aqui? Eu vou mostrar para vocês, ó. Quando ela abre assim, ó, tá vendo? Aqui embaixo a água fica parada. E aí, para essa água não ficar parada ali embaixo, eu venho aqui com a minha tesoura, ó, vou bem lá embaixo no pezinho e faço um cortinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer agora com uma mão só. Faz um cortinho pequenininho assim na espata, ó, bem aqui embaixo, com muito cuidado para não cortar a hastezinha que está segurando os botões ali, tá? Você vem lá na pelinha da espata e corta com muito cuidado para não cortar a haste, ferir a haste aí, você pode perder a floração, tá bom? Eu não vou conseguir fazer agora com uma mão só, mas aí vocês vão conseguir fazer usando as duas mãos. Depois eu vou fazer isso, porque tá chovendo aqui e tem água ali dentro da minha espata. Você fazendo esse furinho ali com a tesoura, com estiletezinho, uma faca, quando entrar água aqui dentro, vai vazar pelo buraquinho que você fez. E aí, quando vir o sol não vai ter problema ali de água parada, o sol aquecer aquela água e causar o apodrecimento aí da haste floral com os botões, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês. A sua arquídea, ela pode florir tanto com espata como sem espata, ou também com a espata seca, tá? Pode florir de várias formas aí. Não é porque uma vez ela floriu com espata que ela vai florir de novo, porque olha só, aqui ela floriu sem espata e aqui ela floriu com a espata, ou também ela pode florir com a espata seca. Vai depender da espécie aí da sua arquídea, mas como eu falei para vocês, a espata é muito importante para proteger esses botões aí na época de formação, né? Quando eles estão se formando, eles ficam bem sensíveis e aí pode quebrar, pode vir bichinho ali comer, porque quando eles estão novinhos, ele é bem molinho, né? Então caramujo, lesma, como chama, largata, come tudo os botões ali quando eles estão se formando. E aí tendo a espata, isso pode acontecer com menos frequência aí, tá bom? Se por um acaso a sua espata aqui secar, não corta ela, deixa ali que pode ser que ela ainda floresça com a espata seca, porque algumas espécies de catleias floresce aí com a espata seca. Então a espata secou, deixa lá, não tira que ela ainda pode florescer com a espata seca. Como eu falei para vocês, a espata é um meio de proteção dos botões, mas ela pode também florescer sem a espata, numa mesma planta ou em outras, né? Vai depender aí da espécie, tá bom? Algumas podem acontecer, ó, de vir até duas espatas, igual aconteceu com essa. Uma espata menor ali dentro e outra maior aqui. Isso aqui dificulta os botões saírem aqui de dentro da espata, quando é duas. Então você precisa observar bem isso também, porque se ele estiver dificuldade para sair de dentro da espata, pode abortar a floração. Então se você observar que a sua catleta em duas espatas, você fica de olho, a hora que os botões estiverem aqui para sair, você vem aqui, ó, dá uma aberturazinha aqui na espata com a tesoura ou a faca, para facilitar eles saírem ali de dentro. Mas aí você faz o que eu falei, pega a tesoura, vem aqui embaixo, ó, corta um pedacinho aqui, só um cortinho já vai ajudar a água a vazar, né? Porque aqui vai estar aberto e vai entrar água aqui dentro. Vai ajudar a água a vazar e não apodrecer os botões, tá bom? Então é isso, pessoal, ó, para quem perde muita floração aí em época de chuva, né, que a espata enche de água, igual aqui eu já perdi bastante, agora tô de olho nessa questão, tem bastante floração aí para vocês logo, logo. Essa aqui é maravilhosa, essa daqui também. Tudo aqui de amarela aqui, gente, que tá para flore, ó, essa é amarela, aquela, essa também. E abrindo eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? No vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, ó, se gostou deixa o like, você que tá chegando agora assistindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, tá? E ativa o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos que foram postados aqui no canal. E se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, porque você compartilhando, você ajuda no crescimento do canal e passa informação adiante. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau, pessoal!